Já começa essa lista com Stay With Me, a balada romântica que revelou para o mundo o talento fantástico do Sam Smith. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa música eu já fiquei alucinado, querendo descobrir quem é esse cara com uma voz tão potente como essa e cantando com tanta verdade, com tanta emoção. A música então era tão linda e aí eu descobri que foi ele mesmo que compôs aquela música, que tinha elementos do gospel americano, mas ao mesmo tempo vinha de um cantor de música pop britânica. Olha gente, eu me apaixonei, daí fui em busca de descobrir o álbum dele, o In The Lonely Hour, e aí esse disco se tornou um dos álbuns que eu mais ouvi aquele ano, fiquei viciado por todas as músicas do In The Lonely Hour. Foi até difícil escolher uma música só do álbum para entrar aqui na lista, só que no final acabei escolhendo Stay With Me justamente pelo impacto de ter sido a música com a qual eu descobri o Sam Smith. Tanto é que eu sou fã dele até hoje, quando ele lança coisa nova eu já corro para ouvir, porque ele é sim um grande artista da música pop, um grande compositor, fiquei feliz quando ele ganhou o Oscar, fiquei feliz logo nessa época do In The Lonely Hour, quando ele ganhou o melhor artista revelação no Grammy, melhor canção e melhor gravação do ano, justamente com o Stay With Me, merecidamente, porque ele é extremamente talentoso em tudo que faz, seja cantando, seja compondo. Olha, o Sam Smith merece estar entre os grandes da música pop, se tornou um artista da noite para o dia com essa música e por isso ela entra aqui na lista. O que não faltou em 2014 foram boas baladas românticas, e eu ouso dizer aqui, as três melhores do ano vieram de artistas britânicos. Já falei de uma delas, Stay With Me, do Sam Smith, falo agora da segunda, Faking Out Loud, do Ed Sheeran. Que música bonita, né, gente? É aquele tipo de balada que ela é tão cativante, tudo nela conquista, gente, seja a melodia, a letra, o clipe lindo, ele dançando naquele salão, é tudo muito bonito, tanto é que não é por acaso que ela é escolhida por vários casais para tocar em casamentos, é o tipo de música que emociona, agrada a todo mundo. Foi a música pela qual eu descobri o Ed Sheeran. O primeiro álbum dele, eu confesso que não tinha me chamado muita atenção. O Ed Sheeran já vinha produzindo muitas coisas, ele já estava na mídia ali há alguns anos, mas foi com Faking Out Loud que eu realmente comecei a prestar atenção no talento dele, e dali pra frente não parei mais, comecei a acompanhar a carreira dele, e gosto muito de tudo que ele faz. Por isso, Faking Out Loud também entra aqui na lista. Eu disse que as minhas três baladas românticas favoritas de 2014 vieram de artistas britânicos, já falei sobre duas delas, qual será a terceira? Sem mais mistério, vamos direto a ela, You and I do One Direction. Sim, mais uma música do Midnight Memories entrando aqui nas minhas listas, porque quem assistiu o meu vídeo de músicas inesquecíveis de 2013, lembra que lá eu falei sobre Story of My Life. Mas em 2014, eles continuaram lançando os singles desse álbum maravilhoso, que é o meu álbum favorito do One Direction, e aí veio You and I, esse single que, olha, gente, eu acho que You and I, se eu for colocar ali um ranking das minhas músicas favoritas do One Direction, é a minha favorita. Eu acho linda essa música em todos os aspectos, acho que é um pop rock, assim, de primeira qualidade, não deixa nada a desejar, as grandes bandas de pop rock, acho que ali eles ultrapassaram até esse conceito de boy band, e mostraram que eles eram mais até do que boy band. Nada contra ser boy band, tá, gente? Eu tenho um vídeo inteiro aqui falando sobre boy bands, enaltecendo as boy bands, Eu amo o gênero, mas eu acho que o One Direction é a união perfeita de cinco rapazes tão talentosos que eles unem talentos, assim como compositores, como intérpretes, cada um com seus estilos, e quando eles se juntam ali, eles criam uma coisa que é única. Eu sou muito fã, não é à toa que todos eles estão indo super bem em suas carreiras solo, o hair stylezinho especial é o meu favorito, já falei isso aqui algumas vezes, sou muito fã, e sem dúvida nenhuma, You and I não podia faltar aqui nessa lista. Agora vamos mudar um pouco o ritmo e falar de algumas canções mais vibrantes, dançantes, aquele tipo de pop que quando a gente escuta a batida, já corre pra pista de dança. E a primeira delas é Problem, da Ariana Grande, que foi a primeira música pela qual a Ariana me chamou a atenção. Sim, assim como aconteceu com Stay With Me, do Sam Smith, Thank and Upload, do Ed Sheeran, eu também não acompanhava a carreira da Ariana até eu conhecer Problem. Dali pra frente, eu fiquei apaixonado, fui atrás do My Everything, ouvi o álbum inteiro, e aconteceu a mesma coisa que aconteceu quando eu descobri o In The Lonely Hour lá do Sam Smith. Fiquei apaixonado pela Ariana, até hoje ela também é uma das minhas artistas pop favoritas dessa geração, e eu confesso aqui pra vocês, gente, sinto um pouco de falta dessa fase da Ariana mais pop. Eu gosto das canções atuais dela, que ela tá com uma pegada mais R&B, né, desde o Thank You Next, Positions é bem R&B. Não sei, eu gostava tanto daquela Ariana mais pop, daquela Ariana que, sabe, tinha mais oportunidade de soltar o seu rozeirão nos refrões, e cantava alucinadamente, e dançava, que era uma loucura. Gosto de tudo que ela faz, eu entendo que o artista, ele precisa evoluir, que ele precisa experimentar outros estilos, eu sei sim que naquela fase, ela era mais guiada pelo que os produtores queriam que ela fizesse, não necessariamente o que ela realmente queria fazer. Entendo que ela hoje está numa fase mais autoral, e repito aqui, também gosto, mas eu tenho uma certa nostalgia, sim, com essa fase da Ariana, não vou negar. Adoro a Ariana, e por isso, ela está aqui na lista com o Problem. Próxima música dessa lista eu considero um verdadeiro clássico dessa década. E quando eu falo clássico, é aquele tipo de música que não envelhece nunca, porque ela marca a sua época, e fica pra sempre marcada na história da música pop. Eu estou falando de Optal Funk, que este rapaz aqui, Bruno Mars, fez em parceria com o produtor musical Mike Ronson. E o que falar de Optal Funk, né gente? Eu acho que quando o Bruno Mars fez essa música, ele quis mostrar pro mundo a influência que ele tem de grandes artistas do gênero funk pop. Eu estou falando de nomes como James Brown, Michael Jackson, Prince. Olha, o Bruno Mars, ele provou com essa música que ele não fica atrás dos seus grandes ídolos, não. Ele recebe as suas influências, transforma as suas influências, e faz da sua própria arte algo que marca a sua época, assim como esses artistas que eu estou citando marcaram a época deles. Eu sou fã de todos eles, enquanto sou fã também do Bruno Mars. Se você me ver algum dia em uma balada dançando Optal Funk, você vai ver o quanto eu sou apaixonado por essa música, porque se toca Optal Funk, eu estou lá. Optal Funk you up. Optal Funk you up. Já falei aqui em outros vídeos que eu não acompanhava muito a carreira da Taylor Swift na sua fase mais country. Ela só passou a me chamar mais atenção a partir do álbum Rant, mas foi com o álbum 1989 que ela me conquistou de vez, porque esse álbum é uma pérola da música pop. Ele é bom do início ao fim. É o tipo de álbum que eu não pulo uma faixa sequer, porque ele é todo bem produzido, as composições são todas ótimas. Ele era meu álbum favorito da Taylor, mas hoje em dia eu não sei, porque eu gosto muito também do Folclore. Então acho que o Folclore está um pouquinho acima e ele vem logo ali em segundo lugar, mas colado com o Folclore. Night 99 é tão bom que foi até difícil eu escolher uma música só desse álbum para entrar aqui na lista. Mas eu escolhi Shake It Off, porque eu acho que é a música mais representativa da Taylor em 2014. É um pop tão chiclete, mas chiclete no bom sentido, daquele tipo de música que a gente vicia, porque o refrão é contagiante, a gente quer dançar, a gente quer cantar junto. É delicioso, é nostálgico, me faz lembrar muito esse ano. Foi a partir dali que eu comecei a acompanhar a Taylor e não parei mais, e por isso ela entra aqui na lista. Sabe aquele seu amigo que adora dizer que música pop é tudo descartável? Ah, isso aí é só um produto da indústria musical feito para vender, mas não tem muito conteúdo, não tem muita substância. Todo fã de música pop parece que tem um amigo assim, né? Pois bem, eu vou propor aqui um desafio. Você chama esse seu amigo e mostra para ele Chandelier da Cia, porque eu duvido, eu aposto que não tem como a pessoa dizer que aquilo ali não é arte. Se a pessoa disser isso, não está sendo muito honesta, porque primeiro, né gente, tudo naquela música é extremamente autêntico. A letra, já falando sobre temas tão densos, tão profundos, fala sobre depressão, fala sobre ansiedade, faz um retrato tão preciso dessa pessoa que aparentemente é feliz aos olhos dos outros, mas ela esconde uma dor por dentro, né? Através da bebida, ela disfarça suas dores, é pesado. E ao mesmo tempo, se você ouve essa música junto com um clipe, a coreografia, com aquela bailarina de 12 anos que está dançando e os movimentos corporais que ela faz expressam as dores da letra da música, é lindo em todos os aspectos, arte pura, e por isso, entra aqui também na nossa lista. Outro bom exemplo de como a música pop é sim uma arte relevante e que expressa temas que estão sendo discutidos atualmente na nossa sociedade é Pretty Hurts, da Beyoncé, que tem pra mim uma das frases mais fortes de 2014. Perfection is the disease of the nation. A perfeição é uma doença da nação. Forte isso, né? E super atual, porque é um reflexo dos tempos aí que a gente vive de mídias sociais, onde todo mundo quer parecer perfeito na foto do Instagram, mas a que custa essa perfeição? E que perfeição é essa? Uma perfeição que é imposta por um padrão de beleza que não é real e que acaba afetando a autoestima de todo mundo. Bom, isso é de fato uma doença? Parece uma epidemia, essa loucura de baixa autoestima por conta de um padrão de beleza inalcançável. É uma música que é sim um reflexo dos nossos tempos, que merece ser envolvida, merece ser discutida e acima de tudo uma canção belíssima, com uma melodia forte, uma interpretação potente da Beyoncé e por isso está aqui na nossa lista. Agora vamos falar de outra estreia impactante na música pop em 2014. Eu estou falando da Meghan Trainor com seu primeiro single All About The Bass, que de cara já chegou ao primeiro lugar das paradas de 58 países ao redor do mundo. Só na Billboard Hot 100, All About The Bass ficou oito semanas consecutivas em primeiro lugar, o que não é pouca coisa de jeito nenhum. É verdade que depois desse grande sucesso, a Meghan Trainor nunca mais conseguiu emplacar algo tão gigantesco. Acho até que a indústria musical bota uma pressão muito grande em cima dela, porque ela é extremamente talentosa e eu não tenho dúvida nenhuma de que em algum momento ela vai voltar ao topo. Ela continua lançando coisas de qualidade, só não chegou a esse patamar estratosférico do seu primeiro single. Mas a verdade é que em 2014 não tinha como não dançar com All About The Bass, esse single extremamente marcante e que sem dúvida nenhuma não tinha como ficar de fora da nossa lista. E pra fechar a lista, vocês sabem que eu adoro um grande encontro de divas da música pop gravando juntas uma mesma música. Então é mais ou menos assim, se em algum determinado ano aconteceu um feat entre duas grandes divas que eu adoro, provavelmente eu vou botar este single nas minhas listas de músicas inesquecíveis. E em 2014 aconteceu o grande encontro da Shakira com a Rihanna em Can't Remember To Forget You. Então eu preciso dizer mais alguma coisa, gente? Claro que não, né? É a Shakira e a Rihanna gravando juntas uma mesma música. Não tô nem aí pra o tamanho do sucesso que o single fez, se chegou no primeiro lugar da Billboard ou não, se foi indicada ao Grammy ou não, o impacto que a música gerou, não me importa. São duas grandes divas juntas e isso pra mim já é impacto suficiente, por isso elas entram aqui na lista. Então se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like pra ajudar a gente a continuar produzindo esse conteúdo e bem-vindos ao Clube do Pop!